Os franceses partiram depois de sofrer uma derrota humilhante. A região se transformou em um caldeirão de matança no pós-guerra. Existe um conto de algum lugar ao sul da Birmânia que fala da história do encontro de um homem com a morte. Um homem que revida ao chegar no seu extremo e de como ele enfrentou um exército e derramou um rio de sangue. Há quem negue e ignore essa história, mas os fatos permanecem. É tudo verdade. Eu conheci este homem. E por um tempo, eu o amei como um filho. Seis meses antes. A França saiu em 1954 e os Estados Unidos ainda nem tinham colocado os pés no chão. Durante algum tempo, a Indochina ofereceu um refúgio seguro a homens que chegaram ao fim da linha. Como europeus, criminosos de guerra, ex-nazistas e outros indesejáveis. ou homens procurados no oeste. Ou homens procurados no oeste. Homens como... Martin Tillman. Então, esse é o homem. Sim. Escuta, a minha honra é a lealdade. Não, não. É isso. Amém. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Eu me chamo John Pierre Rastinac. Sou chamado de muitos nomes. Mas o nome pelo qual me conhecem mais é O Executador. Vou enfrentar você de igual para igual. Com exceção desta lâmina, estamos bastante parecidos. Eles me disseram que o senhor lutasse. Eu estaria livre. Essa luta era a sua salvação, mas você perdeu. E aí? E aí? Está feito. Vamos. E aí você, sai daqui. Se você achar em mim vai ficar no meu lugar. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Diz que eu não sou o único criminoso nesta sala. No norte, o senhor é um ex-legionário com preço pela sua cabeça. No sul, é apenas um ex-condenado, sem passaporte. Essa tatuagem é uma sentença contra o senhor. Um mandado de execução na Grã-Bretanha. O senhor não é tão diferente de nós. Entenda, o senhor Asinac. Divisão Azul da Espanha. Lutou heroicamente pela Alemanha nazista. O cabo-chefe Boone é o quinto soldado paraquedista do Vietnã. Um dia já foi herói, hoje é procurado como um traidor. E o senhor Amarillo, fiel de Petain, ele lutou até o fim em Berlim. Saúde! Aqui está cheio de homens que apoiaram o lado negro da história. Eu me sinto muito caridoso. Então, eu estou cumprindo a minha obrigação com o senhor. O libertando. De efeito imediato. Está dizendo que eu estou livre? Nossa gloriosa caminhada juntos acabou. Para a maioria de nós, Indochina será o último posto. Mas talvez nós possamos trabalhar de novo em outras circunstâncias. Se você se encontrar parado em algum lugar, saiba que eu posso usar um homem com um talento igual ao seu. Eu acho que simplesmente vou cair fora. Pense nisso, Martin. Não parece ter muitas oportunidades. Agora me deve. Se me vir mais uma vez, não se atreva a se esquecer disso. Tem certeza que é melhor? Quero esse agente britânico fora do meu negócio. O velho coronel estava certo. Martin não iria longe. Ele se dirigiu à única pessoa que conheceu fora da prisão. E foi onde eu o conheci. Esse é o Martin. Aquele sobre quem comentei. Tenho que ir agora. Quero que vocês dois sejam amigos. É bom ver você de novo, Martin Tillman. Houve uma vez um boxeador irlandês chamado Tillman. Ele mostrou ter potencial e então desapareceu. Cuido dela desde que tinha o tamanho de um coelho. Ela acredita na bondade dos homens. Mas eu não. Me fala onde eu consigo uma refeição. Vou nessa. Não tenho nada contra você, filho. Eu poderia ter um bom segurança. Você parece que consegue se virar bem sozinha. Ela disse que você é um bom atirador. Ela visitava ele toda semana quando estava preso. Sempre levando flores para o comandante. Você não sabe. Deus abençoe seu coração puro. Me dê a foto. Serei condenado se o velho comerciante de carne, Hans Steiner, não for o pai dela. Ela leva flores uma vez na semana na esperança de que ele assente no seu colo e beije sua bochecha. Ele se recusa a vê-la. Steiner se casou com uma garota daqui. Que mais tarde suspeita o que o traia. Quando Isabelle nasceu, isso deu razões para que ele a... Rejeitasse. Eu era ajudante do Steiner, vi tudo. Adotei a Isabelle. Ela merece mais do que nós dois. Se você magoar a Isabelle, eu vou matá-lo mais rápido do que eu corto um salmão. Isso é bem rápido, garoto. Tem um velho galpão de armazenamento ali atrás. Você pode dormir lá. Você vai lidar bastante com bêbados. E de vez em quando alguns oficiais fim de carreira pegam uma garota. Eles aceitam se pedir educadamente. Então, faça o que for preciso. Obrigado. Tudo bem. Isso aí eu faço. Você se parece muito com o que eu era, Martin. Mas não está muito velho. Ainda pode mudar seu caminho. Eu não me pareço com você. Sou jovem, bonito e bronzeado pelo sol. Mas que desgraçado. Mas eu tenho que falar... Que você é a única pessoa na minha vida... Que parou para me ajudar. E agradeço por isso. Até mesmo o pior de nós que é ser amado. E por um tempo, Martin aproveitou uma paz que ele nunca havia conhecido. Para um valentine, certamente. Oh, sim, certamente. Ele era um prisioneiro libertado. Ela, uma inocente. Que viu seu paciente ferido de volta à vida. Era esperado que desenvolvessem sentimentos um pelo outro. Não sei se o valentine. É nisso que acredita? Não, eu nunca fui de acreditar. Entrei na guerra porque... Meu pai e meu irmão estavam na frente. De onde eu venho é exatamente o que você faz. Sua casa é aqui agora, Martin Chilman. Deixe o passado para trás. Ele se vira para o amigo e diz... Simus, eu disse ontem à noite, você comeu um pinguim. É, vocês sabem, é tão fácil nos perdermos nas coisas ruins da vida... Que esquecemos dos bons momentos como esses. Um brinde ao futuro. Ao futuro. Com certeza não estamos bebendo pelo passado. Um brinde para não voltarmos ao passado. Saúde. Não, sério. Eu estive em Nova York por duas semanas. Nova York? O quê? Você quebrou as mãos? Se eu quebrasse as mãos... Eu viraria uma porcaria de um padeiro. Eu vou te matar. Ô cara, para com isso. Está armado, né? É, cada um. Para com isso. O que é isso? Ô! Calma, calma. Não quer você. Quem vai ter isso que é? Cai fora daqui. Quem esse cara pensa que é? Nós temos um maluco aqui, rapazes. Existe uma bela quantia para os desertores da legião. Sabia disso? Você é um sujeito que parece gostar de partir para cima. Bem, quer saber? Eu também. Então é o nosso dia de sorte. Shhh, shhh. Escutem. São os seus joelhos tremendo? Vão embora. Mas se querem mesmo lutar, então é a chance de vocês... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Meu país, minhas leis, meu revólver. Eu e o Martin somos velhos amigos. Se importa se eu sentar? Não decido nada. Obrigado. Isabelle, é melhor você ir, vamos. Ela ainda acredita que é filha do Steiner? Ela é filha dele. Numa grande aposta, o nosso amigo em comum, Coronel Steiner, chamou um campeão de boxe. Ontem à noite, alguém foi lá e acabou com ele. Então eu decidi conhecer o responsável por isso. O Sr. Valentine disse que já fechamos. Por que não volta outra noite? Você acabou com o homem mais poderoso da Indostina. Neste momento, precisa de mim mais do que qualquer outra pessoa. Por que não volta e luta pela gente? O Steiner mandou o agente britânico para o norte. Então, você pode ganhar dinheiro. A vida pode ser boa. Eu vou correr o risco aqui, o mesmo com você. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. O Steiner precisa relocar a operação dele. Um bar como este, eu acho que seria perfeito. Não é o meu cliente favorito. Fechamos mais cedo hoje. Eu trouxe uma sorte. A sorte está no nosso inconsciente. Nós é quem pomos a nós mesmos. Parece me encontrar. Escuta, filho. Vi uma coisa em você lá fora, na chuva. Talvez você devesse parar de fugir. Se entregue. Martim. Está acordado assim tão cedo? Eu vou rezar por você. Quero que me prometa uma coisa. Que nunca vai me ver lutando. Ou aposte em mim. Nunca faça parte do que acontece comigo dentro do Hinde. Eu não entendo. Alguma coisa acontece comigo lá. É uma parte de mim que não quero que vejam. Eu trago uma sorte às pessoas à minha volta. Martin Tillman. Considerei sua oferta e... Eu acredito que vou conseguir. Bem, não foi tão difícil. Ou foi? É isso aí! Vamos lá! Vamos, senhor! Acabou com ele! Vai lá! Acabou com ele! E quem vai ganhar? Quem? Quem? Eu! Eu mesmo! Hahaha! Putz ele! Arrepiando o pé! Putz ele! Putz ele! Putz ele! Putz ele! Começa logo isso aí! Posça logo isso aí! Agora eu quero ver! Vai lá, vai lá! Começa logo! É isso aí, vai! Vai lá, vai lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Martin Tillman! Vai querer o quê? Gin e tônica, uísque com soda. 80 ml de gin para 100 ml de água tônica com limão, se tiver. Posso encontrar suco de limão em algum lugar. Estive no norte. É muito bom escutar um idioma familiar de novo. Serviços diplomáticos? Pode-se dizer que sim. Estou procurando por um irlandês. Um boxeador. Ele esteve aqui, mas agora já foi. Existem centenas de criminosos locais nesta vizinhança. Nazistas, assassinos criminosos, procurados de guerra. Por que esse cara? Em 1946, Martin Tillman lançou várias bombas de grandes dimensões. Elas eram destinadas a unidades especiais da RUC e B. Mas como eles morreram em uma das explosões... Ele é o nosso fim inacabado. Acho que podemos dizer assim, se me entende. Não posso ajudar. Bom, se ele aparecer, pode me encontrar na Embaixada Britânica. O senhor tem cara de um homem que faria isso por 10 mil. O prêmio em dinheiro para a informação que agrava a sua apreensão. O senhor sabe o que são 10 mil na moeda francesa, não sabe, senhor Valentine? O senhor sabe o que são 10 mil na moeda francesa, não sabe, senhor Valentine? O senhor sabe o que são 10 mil na moeda francesa, não sabe, senhor Valentine? O senhor sabe, senhor Valentine? Não sabe, senhor Valentine? Pode ir. Tchau, tchau. E ele vence mais uma! Mandem marcar! Lutem! Agora entra o lutador! Vamos! Lutem! O que vai fazer? Eu ouvi que você deu seu dinheiro para o valentine. Já se perguntou como seria uma partida regular de boxe? Muito dinheiro na América No Madison Square Garden Imagine só Eu costumava conhecer pessoas, políticos e investidores Mas eu sou o S.S. Steiner E você, o I.R.A. Thielman Fui condenado à morte Por um tribunal de guerra E você tem o serviço secreto britânico no seu calcanhar Então, tudo o que vamos ser é isso Exatamente o que somos agora Querida Isabelle, eu sinto muito não ter entrado em contato Eu amei profundamente sua mãe Sei que o seu maior desejo é que eu dissesse Amo você também Mas, infelizmente, não amo Pois você, na melhor das hipóteses É filha de uma prostituta que não merece dignidade Eu estava cego Cego pela minha própria luxúria e inexperiência Eu nunca poderia amar a filha de uma mulher que me traiu Você não passa de uma outra sem vergonha neste mundo Acordialmente, Hans Steiner Como está? Estamos ganhando até agora Um agente britânico esteve aqui perguntando por você Imaginei que ele fosse me achar eventualmente O dinheiro é bom, Martin Mas não preciso Muito menos do Steiner Você pode desistir quando quiser Esse é o meu passaporte militar Podemos colocar sua foto aí O Steiner não vai gostar Esqueça, Steiner Pegue o dinheiro da luta de amanhã Vá para a América e leve a Isabelle Você está tão bem como quando esteve na cadeia e sequer percebeu Vá para a América Vá embora Experimente a liberdade E você? Não Eu vou levar minha garota para o sul Ela tem família lá Eu vou lutar a próxima Vou ter duas semanas até lá Vai dar para chegar na frente dele Seja lá o que tenha feito de errado Não importa ninguém Até você decidir Se deve viver 100 mil em dinheiro francês Esse é o maior pote que você já viu Porém, ninguém é melhor do que você Então As probabilidades já não valem a pena Então Está querendo que eu perca a luta? Essa foi fácil Eu disse que não seria problema Se me der um pouquinho a mais Posso fazer com que pareça uma obra de arte É melhor que faça parecer real Você aprendeu a pensar por si próprio, Martin Isso é bom Perca bem, Martin Tillman Sua vida depende disso Eu sei, eu sei Eu prometi que eu não apostaria Mas é a coisa certa Pesquisei muito sobre esse cara Martin vai acabar com ele Vamos para o sul ver sua família Comprar um bar Um dos grandes Tailandês, talvez Quando os europeus chegarem Os americanos serão os próximos E estaremos prontos para fazer dinheiro Quando você apostou? Não preocupe sua linda cabecinha com isso Eu não acredito nisso Onde estava com a cabeça? Você é um imbecil, sabia? Não, 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 não Que negócio é esse? Me respeite Eu não aposto em você Eu não aposto em você Eu não aposto em você O outro é grande Ele vai perder Vamos lá Arrebenta ele Arrebenta com ele Vai lá Olha só Isso aí Vai 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 Vamos lá! E acabamos mais uma luta! E para a próxima luta, façam suas apostas! Vamos lá! Façam suas apostas! Esta tarde, muitas pessoas descobriram que seu grande herói não tem honra. Eles estão no bar esperando por você. Agora, prestem atenção. Aí vem o cavalheiro. Então, parceiros, como foi? Você perdeu. O que? Tem até o final da semana para sair daqui. A escritura desta propriedade e tudo o que estiver dentro dela agora pertence ao Sr. Hassinak. Martin perdeu. E você... Você sabia que ele iria perder, mas deixou Valentine apostar. Olha a linguagem, desgraçado. Não vai querer me aborrecer. São horríveis todos vocês, seus covardes. Nenhum de vocês tem a dignidade do Valentine. Deveria ter vergonha. Você e seu porco! Já chega! Já chega. Já pegaram bastante de nós. Não vão mais pegar. E isso acaba aqui. E nenhum espanhol com terno barato, sendo pago ou não, vai tirar mais de mim. Você entendeu? Abaixa a arma, Valentine. Não é justo. Você não é um assassino. Não. Por que você fez isso? Está tudo bem, Valentine? Está tudo bem. Então foi assim. Morto com três tiros da minha própria 45. Tudo simplesmente deixou de importar. Nem minha vida, nem o bar. Nada. Eu fui embora. A história foi diferente com Martin e Isabelle. O importante sobre uma arma de cano cerrado é ser fatal de perto, mas nem tanto quando atirada de longe. A força do tiro derrubou Marte. A força do tiro derrubou Marte, deixou frio, mas não acertou nenhuma parte vital. Da mesma forma com Isabelle, a 45 que acabou comigo, passou por ela. Ela era jovem e saudável. E bem, dizem que o humano é o animal mais difícil de se matar. Marte nunca foi muito ligado à religião. Mas ali na selva, ele se reencontrou com o seu Criador. Ele implorou a Deus que o deixasse morrer. Que o levasse para que ela pudesse viver. Ele ofereceu a Deus uma proposta. Se ela morresse, ele a seguiria pelo reino do Crepúsculo. Mas se ela sobrevivesse, sua missão seria matar os responsáveis por tudo o que aconteceu. Ela merece mais do que nós dois. Eu trago má sorte às pessoas à minha volta. Má sorte está no nosso inconsciente. Somos nós que impomos a nós mesmos. Má sorte está no nosso inconsciente. Tenha um cuidado com ela. Embora partisse o coração dele, Martin sabia que nunca mais haveria de novo. Naquele momento, tudo ficou muito claro. Ele teria que matar todos eles. Só assim teria um fim. Steiner, Astinac, Amarillo e Boom. Só quatro homens. Mas para Martin, eram as quatro razões que destruíram a sua vida. E aí? Quem, quem? O time, me dá um tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou esperando Steiner para esta tarde. Verifique se temos uma garrafa fechada de conhaque, ok? Eu ouvi uma voz no meio das quatro bestas que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno seguia. Estou procurando por Rastinak Steiner. Por quê? Rastinak Steiner. Mas o que... Não pode ser o que você quer, o que você faz aqui. Não é possível. Aí você avisa lá dentro. Moklau? Não entra aí, Moklau. Aqui está. Martin. Uma bebida para ele. Não essa. Dê a ele a melhor. O que Martin sabia, e eles não, é que em uma briga de par, o homem que não tem nada a perder é o homem a se apostar. Eu mato você. E se seus homens tentarem me impedir, vou matar eles também. O homem sábio disse uma vez, tenha medo do enforcado, porque ele já é um homem morto. Ah! 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 Martin Tillman está vivo. Ele foi ao bar do Valentine, entrou só com um facão e matou todo mundo. Eles tinham metralhadoras, espingardas. Ele cortou todo mundo como se cortasse mato. Ele estava igual a um demônio. O lutador que você matou e enterrou voltou à vida. Vou encontrá-lo e matá-lo de novo. Mesmo admitindo a regra geral de exagero, eu diria que temos um problema em nossas mãos. Está com medo, Steiner? Você está ficando velho. Vamos dizer apenas que não quero correr riscos. Vou matar todo mundo que considerar uma ameaça. Ele não pode fazer nada contra nós. O que ele faria? Ele vai atrás do nosso dinheiro. É onde eu iria atacar primeiro. Nosso dinheiro está seguro. Lá na vila. Eu terei que ficar aqui. Tem um pelotão grande lá. Estão armados. Você vai ficar bem. Não. Não. Eu sinto muito. Mas eu não vou. Eu não vou. Leve o Constantino. Ele vai cuidar de você. Constantino, mande o monte e seus rapazes. E também munição... munição extra. Vai. Luiz Décimo Terceiro. Conhaque. Quase um século de idade. Excelente escolha para essa ocasião. Ele teria que ter perdido a cabeça para voltar aqui. Se ele voltar, eu mato ele. Depois vou pagar um jantar para me desculpar por esse inconveniente. Constantino, olhe ali. E ali também. Deixa o resto comigo. Vocês, por ali. E vocês lá. Vê se coloca alguém vigiando a porta. Ei! Não, não, não. Mata ele! Vocês! Vão! Vão! Martin, tem o suficiente para nós dois. Olha, nós podemos sair dessa. Olha! Eu me preparei para morrer muitas vezes na vida, mas não de uma maneira tão repugnante. Não vai dar as respirações. Não vai parar, não vai dar as respirações. E ainda não vai dar as respirações. Isso é muito importante para morrer. Não vai dar as respirações aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Covardes. Pegue ele! Pegue ele! Olha pra minha cara. Olhe nos meus olhos. Você acha que eu nunca encarei antes a morte? E com homens melhores do que você. E eu não vou... Eu não vou permitir que você tenha essa satisfação. Você é a Esgória que teve sorte por um dia ou dois. Eu sou um aristocrata. Eu não vou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que está fazendo, Martin? Tchau. 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 Você quer viver ou quer morrer? Perdeu o apetite por sangue, Martin? Não perdi, não Poucos homens são agraciados com a oportunidade de ter duas vidas Não perdi, não perdi, não perdi Não perdi, não perdi Não perdi, não perdi, não perdi Não perdi, 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 não perdi Muito obrigado por nos salvar. Indochina será um lugar muito melhor. Muito obrigada, Nismo. Somos gratos a você. Muito obrigado. Seja abençoado. Muito obrigado. Somos muito gratos. Seja abençoado. Muito obrigada. Que você seja feliz. Seja abençoado, Senhor. Que você seja feliz. Que você seja feliz. Caros ruins preferem dinheiro e poder. A Stenak perdeu seu dinheiro e sua influência. Sem nenhuma garantia, ele era apenas mais um europeu imoral. A Stenak perdeu seu dinheiro. A Stenak perdeu seu dinheiro. Procura-se. Recompensa de 10 mil. Jean-Pierre Rastinac. O tratamento de Rastinac com o povo do lugar lhe rendeu muitos inimigos. A notícia de que Martin saiu para vingar sua garota se espalhou. Muitos se simpatizaram com a causa. Sem os soldados de Rastinac, sua fortuna perdida seria homem contra homem. Do jeito que Martin queria. A relação do matador com o touro é mais próxima do que com qualquer mulher. Os dois sabem que somente um deles vai sair vivo. Você venceu, Martin. Agora eu não vou mais fugir. Está vazia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja... Vamos fazer isso como cavalheiros. Meu nome é Jean-Pierre Rastinac. Sou conhecido por muitos nomes. Mas o nome pelo qual me conhecem mais é O Executador. Vou enfrentar você de igual para igual. Com exceção desta lâmina, estamos bastante parecidos. E aí Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amo atoli a ranga la a chama atoli Ranga láil banhe balati me godi Ranga láil banhe balati me godi Boli hai Boli hai Lale ranga wai buki pia ranga wai Khella ranga chotu chotu raja saang Ekar eja ka hai tarnshaveli u tanpichi chikha ta Boli hai Lale ranga wai buki pia ranga wai Khella ranga chotu chotu raja saang Ranga leke chekatare dhana raja Boli hai Ranga láil banhe balati me godi Ava choli ya ranga ranga raja ma choli Ranga láil banhe balati me godi Ranga láil banhe balati me godi Ranga E aí E aí 小賀さん 少しいいですか おお どうした 頼まれてたプロジェクト用の資料が出来上がったので 持ってきました サンキュー 言ってくれれば取りに行ったのに いいえ もともとこっちの部署に用があったついでですから 相変わらずいい資料作るな まとめ方が的確だから 先方にアピールしやすくて助かるわ ありがとうございます でも あなたならどんな資料でもうまくやれるんじゃありませんか そんなことねえよ お前の作ったやつだと 契約の成功率が2割は上がるな さっすが 企画部期待の星 本当に口がよく回りますね 僕を褒めても何も出ませんよ いやいや お前に媚び打っとけば 企画部で融通聞かせてもらえるかもしれないだろ 特に飛び込みで仕事入れた時とかな そう言って 本当に突然仕事を投げるのはやめてください 僕はともかく 何日も帰れないと嘆く後輩をあまり見たくないので ああ 冗談だろ冗談 だといいんですけど それじゃ まだ他に用事があるので失礼します なんつーか やりにくいんだよな こんないい仕事すんのにもったいねえ それって さっきの企画部の王子様のことか なんだよ そのダッサイアだな 知らねえの 一部の女子社員の間で そう呼ばれてるらしいぜ 本当お前そういうくだらない噂話 詳しいよな どっから仕入れてくるんだよ それは企業秘密です はいはい どうせまたどっかのおばちゃんに 教えてもらったんだろ でさっきの話 子がって皆川と仲悪かったっけ 悪いってほどじゃないけど なんか距離を置かれてる気がするんだよな よそよそしいっつーか へーなんでだろうな あいつお前の前以外だと普通に笑うぞ ほんとか 俺皆川の愛想笑いしか見たことないんだけど なんか嫌われるようなことしたんじゃねえの セクハラとか するわけないだろ パワハラ あいつ無理だと思ったらバッサリ俺の依頼断るぞ じゃあ整理的に受け入れられない だったらすげえへこむわ ははは まあさすがにそんなことないと思うけどな 多分 だといいけど そんな落ち込んでる子がくんに楽しい飲み会のお誘いだ 今度の週末来るだろ うーんどうすっかな そんなこと言って先月も来なかったじゃねえか 俺は寂しかったんだぞ お前は何でもいいから飲んで騒ぎたいだけだろ へへバレたか でもさ今回はスペシャルゲスト呼んであるから絶対来いよ スペシャルゲスト? 誰だよ 秘書家の村上さんとか? それは来てからのお楽しみ的な うわそのドヤ顔すげえイラッとする まあまあまあまあまあ でも本当に珍しい奴呼んだんだって だからお前も来るよな そこまで言われちゃ行くっきゃねえだろ よく言った はい一名様ご案内 皆様お集まりいただきありがとうございます では早速本日のスペシャルゲストをご紹介しましょう 企画部の王子様こと 皆川忍くんでーす それじゃ 皆川くん 乾杯の温度をどうぞ な、いや、僕はいいですよ いいからいいから な、じゃあ 今日は楽しく飲みましょう 乾杯 乾杯 ふぅー よ、飲んでるか? お前 スペシャルゲストって皆川のことかよ 意外だったろ あいつほとんど飲み会とか顔出さないもんな 道理で女子社員が多いと思った みんな皆川狙いの子ばっかりだろ お前狙いの子もちゃんといるから安心しろよ つーか、皆川が来るって分かってたら参加しなかったし そう言うと思ったから隠してたんだろ くっ いいじゃん この機会に仲良くなっちゃえよ お前ら同じプロジェクトで動いてるんだろ 損はないない まあ、そうなんだけどさ ほら、そんな新規臭い顔してないで ささ、いっぱいどうぞ どうも そういやさ ん? 皆川が不能らしいって噂、知ってるか? くっ 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 うわっ、きったねえ お前のせいだろうが 突然なんつーこと言い出すんだよ なんだよ、ただの噂だろ そりゃそうだけど よりにもよって、不能って 皆川ってあんなモテんのに恋人の噂とか一切ないもんな ああ、愛人ってのは一回やったか どうせ、どれもモテない奴のやっかみだろ やっぱそうかな まあ、今までもいろんな噂あったけど、ぜーんぶごまかされたもんな お前、もしかして聞いたのか 聞いたよ、だって気になるじゃん でもさ、あんな綺麗だと本当に性欲とかあんのかなって思わね まあ、確かに男にしちゃ綺麗な顔してるけど あいつだって性欲くらいやるだろ いやー、俺皆川がAVで抜いてる姿とか全然想像つかないわ 想像しなくていいっつーの えぇー ずいぶん楽しそうですけど、何の話ですか 皆川 ちょうどいいところに来た あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど あ、鈴鹿!バカ余計なこと聞くな! 皆川には関係ないから、うな! そうなんですか? そうそう あ、ほら、お前も飲めよ はい、いただきます ほら、もうちょっとだからしっかり歩けよ うっと ああ、頼む はい、終わる はい、はい、また今度な すみません、この地図の場所までお願いできますか? とりあえずこれでよしっと 俺は電車で帰るけど、お前はどうする? 駅の反対側なんで、途中までご一緒しますよ そっか お前の家、ここから近いのか? 駅からは歩いて10分くらいです そりゃいいな、会社からも近いし そうですね、朝が弱いから助かってます へぇー、そうは見えないけどな 鈴鹿さん、ちゃんと帰れるでしょうか? ああ、いつものことだから大丈夫だろ どんなに酔っ払ってもちゃんと家にはたどり着くんだよな、あいつ よく知ってますね まあ、俺が入社した時からの付き合いだからな 小賀さんと鈴鹿さんって、とても仲がいいですよね さっきも二人きりで話してましたし おお、まあな あの時、何の話してたんですか? 別に、大した話じゃねえよ もしかして、僕の噂、とか 聞いてたのか? やっぱり こちらをチラチラ見ながら話してたから、なんとなく気づきます ああ、そりゃあすまん 今度は一体、どんな噂だったんです? いや、ほんとにくだらないんだけど お前が、不能だっていう話 よし、で、実際どうなんだよ 使えないどころか、女、どうせ食いまくってるんだろ? 本当だって言ったら、どうします? は? マジで? 気になりますか? え? だから、僕が本当に不能なのかどうか 小賀さん、知りたくありませんか? それは、まあ、気にならないって言えば嘘になるけど せっかくだから、自分で確かめてみます? は? 確かめるって、どうやって? 小賀さんも大人なんですから、言わなくたってわかるでしょう 本気かよ どうします? 僕はどちらでも構いませんよ そんなこと、急に言われたって はぁ、意外と優柔不断なんですね 悩んでる時点で、答えは決まってると思いますけど まあ、こんなところで立ち話もなんですし ひとまず僕の家に行きましょうか あ、ちょ、待てって えぇっ! 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 本当にするのか? はじめに声をかけてきたのはあなたじゃありませんか? 大丈夫 女性相手と、そう変わりませんよ うっ… 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 ねっ? うっ… 後悔しても知らねぇからな! うっ… 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 請求なんですね 嫌いじゃありませんけど うう… お前が誘うからだろ … なんで男なのにそんな色っぽいんだよ うっ… うっ… それ 褒められてません? うっ Você... Você... Quer comer e at关agem Não você não tem a caminho Você pensa quando em uns virar Você pensa em e? Você não sabe se des 24 minutos Mas você se sabe para você Você mesmo com quem é importante e que ela está em uma forma Tua por tangente Nяли que joghaberem organize Você sabe que você está fazendo isso? ... 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 E aí Eu vou exister jobre. Algumulai tent Peki mesmo её ségon, mas... Nun, eu vou já... Você já tentou despoi. México, você pode ajudar com você por aqui? É... Isso é succeedito, mas... Eu também sou você que é muito bom Vou se eu gostei Por que eu vou me dar uma olha? Por que eu vou me dar uma olha? Não sei se eu gostei de saudar Você não é um homem. Não, não é uma coisa que eu não gostei Mas é que eu não gostei Realmente eu te agradecer a atenção? Você sabe que eu não gostei Não vai entender Eu não tenho um homem Eu não gostei a uma olhada Eu que sou eu gostei O que é isso? Eu gosto disso. Eu gosto disso, né? Como que você gosta de ser um homem que gosta de ser um homem. Você... é um homem gay? Se não fossem assim, você não pode fazer isso. Sério? Então, a conversa é assim. A noite é meio que curta, então... Justi... choo... 待de... くそ... 全然振りほどけねえ... kkkk... 人によっては無反応みたいですから これだけ感じられれば 十分です kkkk... 何でそんな嬉しそうなんだよ... he... だって... せっかく触るなら 何も感じないより 気持ちよくなってもらった方が嬉しいじゃないですか 凄く触りがいがありますよ Você é o seu corpo... ... 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 Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer isso? Tem que fazer isso... Não, não é... Então, você tem que fazer isso... Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso... Não, você tem que falar agora... Agora, eu ainda tenho que fazer isso... Você tem que ser um pouco de uma coisa que eu falo... Não é isso aí, não é? Hoje em dia... A gente... A gente... Eu... Eu... Não sei... Você está falando de mim, mas... Você está falando de mim... Você está falando de mim... Não sei... Não sei... Eu estou falando de mim... Eu espero que você tenha certeza. Você não pode acreditar que você tenha feito o seu corpo. Você não pode acreditar que você tenha sido assim. Não, você não pode acreditar que você tenha feito o seu corpo. Você não tem que acreditar que você tenha feito isso, não? É! Para isso mesmo. O que é isso? Tem que ir embora... ... 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 Você gostaria de comer assim? ... 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 Tio... Minagawa-san... Sem nada de lado. Tio muito queira... ... Mas eu tenho que fazer mais... ... ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. É o que é normal... Ah, tchicou... É muito difícil... É... Oh... É muito bom! Já está pronto, então, se senta para o lado. Oh... Por favor. Obrigado. Eu vou te dar uma coisa. Você não tem nada? Não, eu vou te dar uma coisa. Eu acho que a gente tem uma coisa com quem tem uma coisa. Então, eu vou te dar uma coisa. Fica. É? Uma! Echê-meu e o料理 é o que você tem que ser mais alto. Você é uma honra. Ah... Você tem esse carro, não é isso? Ah... Você tem que comprar um pouco. Depois de sair. Você tem que comprar um pouco? Ah... Você tem que comprar um pouco. Ah... Qual é o sentido seguinte? Você é como ele já está com um santo. Você é um tipo de gosto. O que você faz isso? Mas você não tem um santo. Você é um santo. A gente tem um santo, só é um santo. Você é um santo. Você é um santo santo. oi oi Você, eu não vou eu como talvez não achei yang queim única para você, você diz que eu até ou豆 Tabками eu não sou com a minha hora que eu não sei você é significant potente você hoje não pode ter certo rádizinho Não tem nada, não é? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que... Eu estou tão ansioso. O que? Então, é o que eu estou falando? Eu estou tão ansioso. Não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Eu não sei. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Eu acho que você está bem impressionado. Você está ruim com você. Você é uma espécieza, eu acho que você está ficando. Você não tem que dizer isso, você não precisa. Você está na sua boca, eu não tenho que comprar. Eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar! Eu tenho que comprar. Então, você vai. Obrigada. Eu estou fazendo um lugar para me ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem tempo de ter tempo. Não tem tempo. Ah... Onde é? Onde é? Como é que o projeto foi um pouco, e a gente se derrubou para o Minagawa. E a gente se derrubou. E o bebê também. E eu não lembro de ter muito tempo. Eu lembro de ter muito tempo. O Gag? Você se acertou? Ah... A água... Você está usando. Você está acostumado? Ah... Ah... Olha... Não se preocupe. Ah... 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 Não... Ah! Você tem uma cara bonita, né? Por isso, você disse que não era危u. Você não pode morrer? Você está acordado? Você não pode morrer, não é? Eu não sou eu, mas eu não posso resistir. O que eu não tenho que serão africadas? Enquem porque tem que serão à boca. Não posso ter que serão africadas, não posso ter que serão africadas. Você tem que serão africadas na parte de assaltar? Você está a te ouvir por isso pela vida? Não posso ter que serão africadas. Você está alas, quando você acha que eu não tenho pra ser assim? Você não sabe o que você quer dizer? Você não sabe o que você quer dizer? Não é que você não tenha sentido. Eu não lembro de ser um homem de me desculpando. Mas, eu não sei o que você quer dizer. Você não sabe o que você quer dizer. Eu acho que você gostou de me saber. É... Eu... Eu gosto de você, como você gostou... É isso aí. É... Você não sabe... Você tem uma pergunta... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei se conseguir, então eu não vou me sentir. Então, você é um problema, não sei. Eu não sei se você não tem problema... É... Como assim é, eu vou dizer que eu gosto de dizer que eu gosto de um jeito. É isso que eu sou. Eu sou a você. Não sei se você não sabe. Então? Eu estava meio que se lhe disse. Eu sempre me lembro de dois anos. E aí Ko gawa? Você tem alguma coisa que gostaria? Não há? Por favor... Kiss me. Eu estou feliz. Tô... 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 Você acha que você está bem? Você está bem. Por favor. Eu vou assumir o que você está bem. Você está bem. Eu... Eu estou comendo. Eu não posso mais... Você está comendo você. E aí ...nante... ...Coga que um pouco, um homem, algo que eu conhecia... ...que eu não sei... ...nante... ...nante, um... ...nante... 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 ...nante, um... ...nante... Eu quero pensar em você. Eu quero te dar pra você. Eu quero dizer a gente que você gosta de ser feliz. Você gosta de você. Eu acho que você gosta de você. Você gosta de você e de tristeza. Você ainda não tem você. Eu nunca falava de falar, mas eu realmente amo você. Né? 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 Tchau Obrigado Coimada 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 BL Coimada Coimada Então Coimada 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 Sim, 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 sim. não l dö fordoy tem ou nao sera e pó konecara ptá né この2人 no hiti o batá aするっていうのは ちょっとまた別ー 地上とかを考えながら どうやったら より rr t o考えてる結構難しかった ほんとにねぇ othame higieneってもひねっても終わり がないんだ koreaone on cd ですか a実際には見えないですけど結構 まあいろんな iii あるじゃないですか 正面向いてたり後ろ向いてたりとかで あとここでキス寸のかとか 結構ね BLの台本が一番考え得るかもしれない あの絵がない分ね めちゃくちゃ時間かける結構 今日もすごかったもんね始まる前 これは横向いてるんですか お互い向き合ってるんですか そういう疑問は結構 そんな聞き方してる やっぱり後ろなんですか みたいな これは後ろに向きながらも como首をこうひねって キスしてるんですかねみたいな そういう質問をさせていただいてましたけれども そうなんですよ めちゃくちゃ考えちゃう いやでもね だからやりがいはキャスト陣からすれば 大変ありますよ もちろん面白すぎて 初めてのけってのもあるし で素敵なファンタジーですけれども 本作 僕らはそれを恋と呼ぶというタイトルなんですが 僕らのその Se encontra 2 Sim, sim, sim. 相手がひょんなことで自分の回路が切り替わるみたいな瞬間って面白いんじゃないか ギャップってことかな こんな一面あるんだこの子みたいな あとは一目惚れ 出会った瞬間がもう落ちたみたいな感じで はいもう君しかいないみたいなところで その子を必死に落としたいみたいな そこまでの衝撃的な出会いって人生で一回できたらすごい そりゃ運命かもしれない 皆さんありますか? どうでしょう? 結構いますねあるって 誰に聞いてんの? 結構あんのしかも 結構あったらそれは素敵なことだけどよ 今日あの肝心のウケウケウケパラダイスされた人生さんはどうです? そうだな あれかなやっぱりこう カフェとかファミレスとか それの机挟んだぐらいの距離感で話した時 とかに一番 一目惚れってなかなかないじゃないですか まあ何回か会ってるっていう前提ですけど まあ一度二度 でそれぐらいの距離で話した時の空気感みたいな その時の空気感を感じて これはあの合うかもしれないみたいなのが 分かるんじゃねえかなって その時に恋心が芽生えるかもしれないななんて思いました今 なるほど だから僕もだから伊藤健さんとカフェでおしゃべりしてる時はちょっと気をつけないと ってことですよね 空気合うのみたいな 空気合うのみたいな それは男同士だから 高確率で友情になるだけだから大丈夫 高確率で友情 高確率 そこはなんとも言えない そんな感じでね理想のシチュエーションはいろいろおののありそうですけどね まあまあまあ あとこの後これって同期じゃないですかほぼほぼ はい 若干この途中でねヘッドハンされて入ってきてる そうね 小賀とかっていうのが 年齢とかは近いんで 同期っていうワードがちょっとありますけど うん 同期って まあこの業界結構あるじゃないですか はい 伊藤健さんにとって同期とは 同期とは えーそうだね まあでもライバルではあるし まあみんなでこう高め合っていければいいなっていう感じではありますけどね やっぱりどちらかというと こうなんかいろいろあるじゃないですか 同期とはめっちゃ仲良く行こうぞ いやいやみたいなのと あー いや同期は同期 仕事の仲間みたいな感じでこの クールトライみたいな感じで まあできることなら仲良くていいんじゃないかなって思う あーこう じゃあウェイウェイお前たちみんな俺たち同期だぞみたいな だからしかしやっぱり仕事が始まった瞬間には まあでもあの あー切り替わる そう声優の仕事って別にバトルじゃないじゃない 協力プレイだから それをやっていく上での いい意味でのライバル関係みたいなのは 気づけたらいいなと思うけど 仲良い時はしつつ そこはオフ音切り替えられればいいんじゃないかなって思う これは結構同期に関わらずかもしれないですね 意外と ただやっぱり悔しい時はやっぱ悔しいし あーマジかー クソーみたいな時あるし そうクソ悔しいわ クソがおめでとうっていうこうメッセージを こうでもだからそういう仲がいるっていうのは結構単純に自分の力になりますからね うん コガンにとっても皆川にとっても どうですかね これは刺激的でしょ 憧れてたとか言うし そういうね動機ってのもあるよね 憧れつつも あー ただお互いにだから相手のことの仕事はできて 人間性的にも認めてるわけじゃない 皆川さんからすると コガンのこと コガンもだから仕事はできるけど ちょっと逆にこうなんか突っかかるなぁみたいな うんうんうん のはありつつっていう感じだから この二人にとっての動機ってのはそういうことだったんだね ちょっと壁は最初はある うんうんうんうん おーじゃあ聞きどころなどあれば そうですね メッセージ含めて じゃあ私から はい すごいあの二人とも 登場人物が少ない分すごく集中できるような 内容になっていると思いますし その二人がすごく接近している場面でないところ オフィスだったりとか そういう普通にコーヒーを普通に作っている ちょっとしたシーンとかも 隅々までチェックしてもらえたら嬉しいなと思っております いろいろ我々自身工夫しておりますので ぜひ聞いてみてください はい そうですね 改めて小賀武役の伊藤健斗ですね 僕この作品の好きなところやっぱり 二人が愛し合うところですね 結末でちゃんと 好きだよ好きだっていう思いを 通じ合わせるところがやっぱり好きで かつ小賀の役柄的には 決して受ける側なんですけれども 男であることを割と忘れない役なので 語尾が結構多しいというか 何々してじゃなくて何々しろよっていうのを 最後まで貫くので そうこう聞いてほしいですね結構 ちょっとね 口調はやっぱり男でありながらもっていうところ その中での可愛さっていうのを 小賀的には聞いてほしいなと思います よろしくお願いいたします 思いますよ ありがとうございました ぜひこのCD楽しんでいただけたらと思います 以上 皆川忍役の 小賀田渡ると 小賀武役の 伊藤健斗でした